A gente começa o programa trazendo todos os assuntos em destaque na nossa região. Uma pessoa foi presa, suspeita, de participar do ataque aos bancos no centro de Aracatuba. Mais uma pessoa, é isso, Gleice? Mais uma pessoa foi presa. Ontem a gente já havia noticiado que três suspeitos haviam sido presos. Mais uma, portanto, é a quarta pessoa. Vamos ao vivo com o repórter Vitor Moretti, que está fazendo uma ampla cobertura a respeito deste assunto. Está lá ao vivo com a gente, bem próximo da área isolada pelos policiais, onde tinham explosivos deixados pelos bandidos. Traz para a gente essa informação sobre essa prisão, quando aconteceu. Ô, Vitor, boa tarde. Oi, Sandro, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham, pois é mais uma prisão na região de Campinas, segundo a Polícia Federal. É um homem que já foi transferido daquela região e está aqui em Aracatuba, provavelmente sendo ouvido aí pelos policiais e também pelo delegado responsável aí pelas investigações, o doutor Frederico Rezende. Portanto, são três pessoas presas, porque ontem três pessoas realmente tinham sido levadas aí para a sede da Polícia Federal aqui de Aracatuba. Só que a polícia, ela acabou liberando um desses suspeitos e um casal ficou detido. E durante a noite, esse terceiro homem, ele acabou sendo detido aí na região de Campinas. Então, são três presos. E nós recebemos uma informação agora da Polícia Militar de que um homem deu entrada em um hospital na região ali de Piracicaba. Ele estava ferido com balas aí de grosso calibre. Ele deu aí entrada nesse hospital, está sob escolta policial. Provavelmente trata-se de um suspeito que participou dessa ação criminosa aqui em Aracatuba. Nós ainda não temos a confirmação se esse homem que deu entrada no hospital de Piracicaba seria esse suspeito que foi preso aí, então, em flagrante pela Polícia Federal. Nós estamos aqui no centro de Aracatuba. Nós vamos mostrar agora a situação aqui do local. O Márcio Moreira está mostrando aí no fundo para vocês aquele caminhão. Por quê? Esse caminhão, na verdade, foi a grande preocupação de toda a ação criminosa. Só nele, os bandidos abandonaram cerca de 40 quilos de explosivos. Os policiais aí do GAT ficaram durante a noite fazendo a remoção desses explosivos. Eles colocaram todas as emulsões dentro aí de bolsas especiais, usaram um caminhão carregado também com areia e detonaram esses explosivos no aterro sanitário. Inclusive, a gente consegue perceber que o local está todo isolado. Há viaturas da Polícia Militar, porque existe ainda aqui a presença de um aparato forte de segurança, porque os policiais do GAT são esperados nessa localidade ainda hoje, daqui a pouquinho, porque eles estão fazendo uma nova varredura no centro da... se há mais algum explosivo que foi deixado aí para trás. Segundo a Polícia Militar, havia aí cerca de 20 bombas espalhadas pelo centro da cidade e todas foram recolhidas. Mas a polícia ainda trabalha aí para tentar achar algum explosivo que possa ter ficado para trás. Agora vocês estão assistindo aí as imagens, né? Agora há pouco que o Márcio estava mostrando da Praça Rui Barbosa, uma das que também foi atingida. E aí, ao fundo, o caminhão que aguarda ainda a liberação para poder ser recolhido e aí sim apreendido. Nós preparamos uma ampla reportagem com toda a cronologia dessa ação criminosa que vocês vão assistir agora. O clima de tensão continuou durante todo o dia. Algumas ruas ficaram praticamente desertas, a não ser pelas viaturas em alta velocidade na caçada aos criminosos que sitiaram a cidade. Explodiram duas agências bancárias e fizeram reféns. Três suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal durante a tarde e equipes da Polícia Militar de várias regiões do Estado chegaram para reforçar a segurança. Tão logo soubemos do incidente, o policiamento dessa cidade foi fortemente reforçado por batalhões de ações especiais de polícia de Bauru, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto e de Presidente Prudente. Também, imediatamente, tropa do GAT, que é do 4º Batalhão de Choque, do Comando de Choque de São Paulo, se fez presente muito rapidamente, junto também com o Comando de Operações Especiais. E na área da Polícia Civil, para cá também foram reforçados com o GOI, com o Grupo de Operações Especiais e também com orientação e com o trabalho daqueles especializados do departamento do DEIC de São Paulo, da 5ª Delegacia que trata de roubo a mão. As ruas do centro da cidade foram interditadas. Esse caminhão foi abandonado com diversos artefatos. Os criminosos espalharam pelo menos 20 explosivos por toda a cidade. Segundo a polícia, trata-se de um tipo de bomba com sistema eletrônico que pode ser acionado remotamente. Aquela ali foi deixada em frente a uma escola municipal e a poucos metros da base da Polícia Militar. Outro explosivo foi deixado nessa rua, ao lado do Comando de Policiamento do Interior. Essas imagens mostram o momento que as equipes do GAT chegam ao centro e desarmam os artefatos. Uma das vítimas das explosões, um rapaz de 25 anos, ficou gravemente ferido e teve os pés e os dedos das mãos amputados. Ele está internado na Santa Casa. Já o empresário Renato Bortolucci, de 38 anos, e o professor de Educação Física, Márcio Vitor Poça da Silva, de 34, morreram depois de serem atingidos por tiros. Nós tivemos também, infelizmente, dois civis mortos. Um civil que, segundo informações preliminares, é um empresário aqui da cidade de Arasatuba, que ele teria ido até o local, segundo informações apuradas ali, para fazer uma live daquilo que estava acontecendo e ele acabou sendo alvejado pelos criminosos. Também, infelizmente, um motoboy, um rapaz que faz a entrega de comida, de fast food, e ele também foi alvejado ali nas mediações e também veio à obra. O ataque começou por volta de meia-noite e a primeira troca de tiros foi na sede do BAEP. Na fachada do batalhão, ficaram várias marcas de tiros de grosso calibre. Criminosos, eles cercaram o quartel, que é a sede do CPI-10, e também a sede do 12º BAEP. Fizeram o que a gente chama de contenção, um cordão de contenção, buscando que os policiais que fossem se equipar, policiais que viessem para apoiar, não conseguissem ter acesso às viaturas e ao armamento. Eles foram surpreendidos que no BAEP havia uma equipe fazendo a refeição por volta da meia-noite e essa mesma equipe fez o primeiro enfrentamento com os criminosos e conseguiu romper esse cordão de contenção feito por eles, possibilitando que outros policiais fossem até o quartel, se equipassem, assumissem as viaturas e fossem para fazer a repressão a essa ocorrência. Depois do primeiro tiroteio, os bandidos foram até o centro da cidade. Lá fizeram reféns e invadiram as agências bancárias. Centenas de tiros de fuzil foram disparados para o alto. Câmeras de segurança gravaram a ação. Os criminosos chegaram a usar um drone. E utilizando carros de luxo, a quadrilha invadiu o calçadão. Alguns integrantes do grupo usavam roupas camufladas e óculos especiais. Durante a fuga, os bandidos perderam o controle deste veículo de luxo que bateu em um poste. Repare que a traseira do carro foi preparada para carregar armas de grosso calibre. E o que nós podemos garantir aos senhores e à população é que a Polícia Civil, em apoio à Polícia Federal, não poupará esforços, não medirá esforços para que o resultado seja semelhante àquele que nós tivemos naquela outra ocasião. Nós sempre trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, sempre em conjunto com a Polícia Federal, e dessa vez não será diferente. O nosso apoio será incondicional. O prefeito Dilador Borges lamentou o ataque. Por conta do mega assalto, as aulas foram suspensas na cidade. E infelizmente, nesses quatro anos, acontece pela segunda vez. Eu tenho a plena convicção, na palavra de todos aqui dessa mesa, e reforçando aqui o que o Dr. Fábio falou, que não vai ser diferente com esses que praticaram esse ato terrorista na nossa cidade. A partir de agora, as investigações serão coordenadas pela Polícia Federal. Ainda não se sabe quantos bandidos roubaram. A minha opinião é que as forças de segurança têm que agir de maneira coesa, de forma conjunta. A atribuição, no nosso entender, é da Polícia Federal, mas toda a ajuda nesse momento, com o que for, seja de material humano, com conhecimento, é sempre bem-vinda. Atenção, Sandro Pires e telespectadores do Balanço Geral. Neste momento, equipes do 12º BAEP estão fazendo uma varredura aqui na área central da cidade. Essa viatura acabou de chegar aqui no centro da cidade. Vocês percebam aí nas imagens, os policiais vasculhando aí algum objeto. Eles estão fazendo uma viatura que possa ter ficado para trás. E ao mesmo momento em que eles fazem essa varredura, eles acabam liberando algumas faixas. O que você pode perceber, pelo que dá o entender, é que essas faixas, essas ruas aqui estão sendo liberadas neste momento. Conforme a viatura do BAEP vai passando... Vitor, nós estamos com um probleminha no seu áudio. Nós vamos permanecer com a imagem, tá? Avise o Márcio aí. A gente vai permanecer com o Márcio, porque a área central de Aracatuba continua isolada. Tanto que a orientação é para que os moradores evitem sair de casa. Essa área está isolada, mas até em outras regiões, porque os bandidos, na preparação do terreno, digamos assim, eles acabaram deixando explosivos por toda a cidade. Então, qualquer objeto que você encontrar, não toque. Evite sair de casa e se encontrar aí próximo da sua casa, avise toda a sua família que não toque. Chame a polícia, que tem pessoas especializadas que podem analisar, saber se é realmente um artefato explosivo. Mas a área continua isolada. Eu vou voltar com o Vitor, porque a gente continua acompanhando aqui ao vivo, no Balanço Geral, o trabalho dos policiais nessa varredura. O Vitor, continua tudo parado. A gente está vendo aí que os policiais estão retirando essa faixa de isolamento. Qual o motivo disso? Será que já terminaram essa varredura? A área vai ser liberada ou ainda não tem nenhuma previsão? Vitor? Exatamente, Sandro. Pelo que a gente pode perceber aqui, enquanto a viatura do BAEP e esses policiais em solo estão fazendo a varredura, eles já retiram a faixa. Então, pelo que nós podemos perceber aqui de longe, eles estão liberando essas ruas aos poucos. Só que os principais acessos a essas ruas aqui da Praça Rui Barbosa, só para a gente ter uma ideia, aqui na Praça Rui Barbosa existem as agências que foram atacadas. Ainda estão interditadas essas principais ruas, como a gente pode perceber ali. Olha só, o caminhão continua ali no local, existem duas viaturas ali preservando também esse caminhão. Só que é justamente isso, a Polícia Militar nos informou que realmente ia ser realizada uma varredura com as equipes do GAT. O GAT já realizou essa varredura e agora uma equipe do BAEP faz uma nova varredura em solo e também com a viatura e já retiram as faixas. Olha só, tem um guarda municipal também já está retirando as outras faixas. Então, pelo que nós podemos perceber, essas ruas podem ser liberadas a qualquer momento aqui no centro da cidade de Aracatuba. Mas a orientação que nós temos ainda é que a população continue evitando esse trecho, né? Até porque nós temos um policiamento muito reforçado nessa região, ainda é feita essa varredura e as ruas são liberadas aos poucos. Desde a madrugada de ontem, de segunda-feira, que nós não tínhamos a retirada dessas faixas. Portanto, a princípio, nós começamos a perceber uma certa normalidade nesse local. Mais cedo, inclusive, nós tivemos aqui a presença de alguns carros de transporte de valores que vieram abastecer as agências bancárias aqui do centro da cidade. Então, essa reunião de fatores, a gente acaba provavelmente já com um certo pensamento de normalidade e liberação praticamente até o fim da tarde. Realmente, o que está impedindo essa liberação é a retirada desse caminhão que continua aqui no local. Mas não existem explosivos no veículo. Sandro. Ô, Vitor, aulas continuam suspensas, transporte público, como é que está por aí, né? Porque a gente está vendo ali essa varredura, outros pontos da cidade também, onde foram deixados os explosivos, os policiais estão trabalhando. De resto, continua então tudo suspenso, é isso. Até que haja uma comunicação oficial. Aliás, a gente se coloca à disposição até dos policiais, o Vitor pode ver isso também, saber se as ruas foram liberadas ou não, ou vão ser, ou tem uma previsão, porque a vida vai continuar, né? A vida vai continuar. É lógico, a polícia continua fazendo o trabalho dela, investigando, aliás, é uma coisa que intriga a gente, né? A logística desses bandidos, porque eles não, provavelmente a maioria pode ser de fora, deve ter alguém daqui da nossa região, né? Dando informações, servindo de apoio, a gente sabe que em todas as ações são assim, né? A maioria de fora, alguns daqui, até porque eles tiveram informações privilegiadas, né? Porque havia uma grande quantidade de dinheiro aí na agência do Banco do Brasil, até isso está entrando em questionamento. Mas a logística do pessoal, porque você viu vários veículos foram utilizados, e são veículos que foram preparados para o uso de armas de grosso calibre, ou então bastante combustível, explosivos, essas pessoas não vieram de longe e fizeram um comboio e chegaram na cidade para atuar. Provavelmente tem um local, ou mais locais que foram utilizados, ou em Arassatuba, ou na região, e é isso daí que a polícia deve estar procurando, porque serviu como base deles, para armazenamento de explosivos, de armas, né? Porque eles estudaram muito bem o local, a área, onde ficavam as bases da polícia, qual seria o melhor horário. Isso daí não é crime de, ah, eles decidiram, ah, vamos para lá. Ah, não, eles estudaram muito bem, isso daí pode ter demorado, né, semanas ou até meses. Então, a polícia provavelmente está tentando até localizar um local que eles utilizaram como base para fazer esse estrago todo em Arassatuba. Mas, voltando com você aí, Vitor, então, só para liberar vocês, né, o Marcião, que está segurando a câmera aí, aulas suspensas, transporte, a gente fica aguardando aí uma comunicação oficial sobre a liberação dessa área central, Vitor. Sandro, nós acabamos de apurar aqui, olha, que as equipes do BAEP estão fazendo a liberação aos poucos das ruas e liberando, nesse momento, o tráfego de pessoas, de pedestres, tá? Então, principalmente para as pessoas que trabalham aqui na região, então, eles estão fazendo essa última varredura, estão tirando as faixas para que os pedestres possam passar, os veículos ainda não. Então, essa é a informação que nós temos nesse momento. Então, os pedestres já podem começar, aos poucos, a circular aqui na região central. Mas, lembrando, as lojas continuam fechadas e os veículos ainda não conseguem passar por aqui. Olha só, a gente começa já até perceber também alguns pedestres já caminhando aqui, bem devagar, né, aos poucos. Então, é a normalidade começando aqui em Aracatuba. Você perguntou também a respeito do transporte público. Ainda ele está operando parcialmente porque não pode trafegar nessa região. As aulas continuam, sim, suspensas. Nós temos uma informação de que a polícia pode soltar um comunicado às 18 horas para falar justamente dessa questão de segurança. E aí, sim, a diretoria de ensino vai tomar uma decisão se as aulas poderão retornar presencialmente amanhã. Mas ainda não existe essa confirmação. E para nós atualizarmos também o estado de saúde dos quatro feridos da Santa Casa, né, um homem de 28 anos, um outro homem de 31 anos e o outro de 25. Segundo a Santa Casa, esse boletim das 9 horas da manhã, todos permanecem internados e o quadro clínico é estável. Sandro. Tá ok, então, Vitor. Muito obrigado pelas suas informações, muito importantes, né. A gente continua acompanhando todo esse caso que movimentou Aracatuba desde ontem. Realmente a rotina foi transformada, né. Imagine só, uma cidade que tem uma grande movimentação, né, um comércio movimentado. Teve a rotina transformada, virada de ponta cabeça. A gente continua acompanhando, lógico, ainda falando sobre a possível prisão de outros bandidos, como o Vitor abriu esse link, né, trazendo informação sobre a prisão de mais um possível integrante desta organização que, segundo a polícia, estaria aí nesse grupo que atuou, porque pode ter mais gente dando apoio logístico para a fuga deles, entre 20 e 30 pessoas. Olha, você vê aí que já alguns pedestres com a área liberada, que a gente mostrou ao vivo aqui no Balanço Geral, ele já volta a poder caminhar. Lembrando que carros não estão podendo passar nessa área central de Aracatuba. A vida vai voltar ao normal, né, mas com todo cuidado. Se encontrar algum objeto, mesmo as pessoas que passam por ali, tem que tomar muito cuidado, mas já fez uma varredura aí o pessoal do BAEP para evitar que algum objeto esteja lançado, né. Mas a gente vai trazer todas as informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar a respeito de Aracatuba. Muito obrigado, Vitor Moretti, Márcio Moreira. A informação ao vivo aqui no Balanço Geral.